Among Us, mas que apagou as luzes Deixa eu mudar pra noite aqui Noite Agora vamos Ver quem é o impostor Chega Oh, que fofinho Quem é? Por favor, ignora isso E vamos ver se Isso aqui tem conta Falhou Vamos lá, Sarah Que eu tenho peça aqui E eu não quero perder a luta E eu tô muito triste Por causa desse espaço Cineiral chato Vou voltar aí Quem Ela disse que travou Ela travou mesmo Vou tirar a roupa de Among Us então Porque Tá fazendo calor aqui Vou tirar a roupa de Among Us Tá na boca Tadinha da Cristina Espera que eu Estou aqui Gente, eu tenho uma conta Que vocês querem verem Olha, eu vou esperar a Cristina entrar Porque eu tenho um amigo Tá, gente? Espera A Cristina Agora eu vou ver a comunição Skip Raposo de Orcus Vou olhar as câmeras Gente, vocês querem ver? Ai, ai Bichos burros Gente, você quer ver minha conta? Olha só Olha, gente Se vocês não sabem o canal Pesquisem aqui Tá? Olha como ficou legal Ele saiu, mano Saiu do mapa Eu vou fazer Aqui Ai, cagar Aqui O pebop Eu não entendi Dá pra esperar? Corpo reportado Morreu Vamos Emergência Não Dá pra ignorar? Gente, ignora o nome dela Tá? Ignora o nome dela Gente Ignora Tá, gente? Ignora o nome dela Porque ela era Está Dá pra ignorar? Ela é chupa muito Que eu odeio Eu não sei E o patinho de borracha Eu sei que eu tenho que fazer jantar Pro meu coelho Ai, ai Tem o bichinho ali dentro Vou dar presente pra alguém Para Não posso falar Vamos ver se a Sakura tem conta Vamos adicionar ele Pronto E vamos ver se a Sakura tem conta Não Para Ela é doida, gente E tem gente que não Não completou a conta Que eu vou dar presente pra alguém Por ter Ganhado a conta Gente Ignora ela Tá bom Eu vou dar um presente pra alguém Vou ser tão legalzinho pra brincar aqui Deixar piscando Deixar piscando Pisca, pisca Não posso fazer Não posso fazer as tarefas Deixar piscando Deixar a luz Para Olha Eu vou desligar a luz Gente Deixa eu desligar aqui O patinho Sou fantasma Gente Eu vou apagar as luzes Pra falar Todos os amigos aqui Que estão fazendo tarefas Só os fantasmas Gente Eu vou apagar todas essas luzes E eu caí Ah não Tá tudo escuro Mano Acho que tem sangue As luzes apagaram Gente As luzes apagaram É o vermelho É o vermelho Morri Não consigo colocar Isso Viva E eu tô morto E eu tô morto Eu vou ver se Toma Toma Eu vou falar pro pico Toma Eu vou falar pro pico O pico do gachaculho Ele viu quando eu tô fazendo as tarefas Impostou O pico do gachaculho Gente ele é um impostor Impostou Impostou Morri 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 Todo mundo tá morto Eu já tinha morrido Eu também Eles morreram Tadinho do pessoal Eles morreram Eu sou Eu sou fantasma Vitória pra imposto Ele matou Bichinho Poffos repostados Poffos repostados Não, não, não. Me! Skip... Que o tomou? Viramos fantasma Ele saiu, mano Gente, a história faz com forma de fantasma Não dá, porque eu tô morta A merda dele me bateu Vou expulsar algum serve, porque eu tô morta aqui Ai, muro de Deus Tá bom, gente Deixa eu mudar aqui Gente, eu vou mudar aqui Pronto Eu morri Gente, eu morri E tem uma luz ligada E tem gente no escuro Ah, me desculpa, Lala Ah, não, eu recusei É emergência Eu morri Gente, eu tô morta agora Adeus